instalar driver nvidia no art linux ou em seus derivados beleza tudo bem seja bem-vindo bem-vindo esse vídeo compartilhar então uma maneira aqui pra instalar o driver nvidia no art eu não lembro se eu postei vídeo sobre isso aqui já sobre no art linux é mas é um dilema é um dilema instalar drivers no linux ainda é uma novela depende disso já não é mais novela tá é bem simples fácil tranquilo às vezes tem algumas distros que já vem já instala para você durante a instalação do sistema mas algumas distros ainda não né então essa é o caso que do arte alguns derivados é o próprio deb os derivados né não tem se tem que instalar depois e dependendo então como o linux tem essa pegada e de tem diversos derivados dos derivados dos então pode ser que uma instala de você está ali com facilidade no outro você não está com falta de facilidade então é abrindo esse parênteses aqui já no início do vídeo né tem gente que não gosta em aula vamos direto para os comandos instalar mas acho que é importante entender algumas coisas né minha cadeira barulhenta colocar óleo nela lubrificar ou não tá na hora de trocar a cadeira então mas tem algumas coisas são eu acho que é importante comentar aqui que pode ajudar aí que se acontecer algum às vezes a pessoa vai lá e digita só apenas os comandos e não dá certo que já aconteceu comigo diversas vezes tem tutoriais meus próprios meus que eu sigo algumas vezes para instalar alguma coisa que eu esqueço e não dá certo em alguma distro ou às vezes tem algumas diferenças então acho que é importante abordar alguns detalhes aqui que podem ajudar a esclarecer em algum caso aí que só digitar no comando não dê certo tá e uma então vou mostrar já tá já vou mostrar os comandos aí eu vou deixar a referência do site tal que eu vou compartilhar aqui para instalar o driver nvidia outra coisa também aqui algumas o art linux sempre foi tranquilo instalar o driver nvidia eu pegava digitava pelo pegar o comando lá pelo terminal instalava e beleza né mas nesse aqui não não foi assim não não sei se houveram algumas atualizações se derivado aqui é pouco diferente não sei sei que não é apenas instalar pegar o pacote instalar o driver nvidia que ele já vai funcionar assim como no manjaro big linux algumas distros aí que são derivados do art que são mais simples de instalar então houve alguma diferença aqui agora não sei se outras distros futuramente é isso pegar fazia tempo que não pegava um art um derivado do art para usar então não teve que usar alguns comandos criar um arquivo tal né porque que acontecia aqui quando instalei o driver só porque você pode entrar aqui na no digital apenas o comando para instalar o driver nvidia no art no art derivado que era no caso era para instalar né mas no caso desse aqui aqui ele instala mas ele não fica ativo fica permanece ainda o driver de código aberto né seja do nvidia o island né tem o novela entre outros aí então não ativa ele instala isso aconteceu no deb outro sistema já que você instala o driver nvidia ele estava mas ele não fica ativo e algumas vezes você vai reiniciar a máquina a máquina fica até escura não iniciar mais um sistema ou então quebra ou então ele inicializa com a interface gráfica mas ele ainda permanece com o driver código aberto ou então ainda outra hipótese que já aconteceu com o que pode acontecer aconteceu comigo que ele inicializa o sistema mas com resolução muito baixa e aí as letras fica tudo grande tal aí nunca nesse caso desinstalando o driver nvidia pode ser o proprietário pode ser aquele volta normal lá com as resoluções e entre outras coisas então o que acontece nesta versão que além de instalar o driver nvidia precisa instalar um criar um arquivo tal pra que depois que você reiniciar o sistema ele possa reconhecer o driver proprietário e colocar ele em aplicar ele no sistema para que você pode só possa utilizar ele ok então é essa a história de longa dito isso vamos instalar aqui o driver não posso deixar de agradecer que está essa pessoa que é o choveu nome do cidadão aqui o vitor vargas agradeço o vitor vargas não sei se ele vai ver esse vídeo mas agradeço cara ele é lado o sul do brasil a porto alegre rio grande sul meu é este aqui que me salvou esta este tutorial dele que como instalar o driver da nvidia no art linux meu salvou a prata e aqui a pátria não vou acertar que salvou então mas a princípio eu já achei ele já de cara que eu procurei para instalar driver no art linux eu já de cara encontrei este este tutorial mas eu achei complicado porque pela maneira que eu instalava anteriormente entendeu eu achei meio complicado mas é o mais fácil que eu encontrei tá certo até o momento que funcionou então agradeço o vitor vargas valeu cara salvou aí então mas ó e aí mas existem muitas tutoriais informações a respeito de instalar o driver nvidia inclusive no próprio site do art linux tem aqui a wiki dele que ele fala tem um artigo aqui para fazer a instalação do driver tanto código aberto proprietário né enfim então mas se você pegar esse tutorial aqui e começar a ver tá olha só quanta coisa que tem para fazer aqui né não é muito se for ver mas a questão que eu como usuário pode dizer aí usuário médio mediano para baixo questão de conhecimento mais ainda um pouquinho mais eu achei bem complicado porque algumas coisas aqui o usuário vai precisar conhecer alguns recursos que meu eu tenho algumas coisas aqui que precisa ter mais conhecimento para instalar o driver e mexe algumas coisas mais aprofundados eu achei aqui tá não é tão simples e dá tudo a explicação e com links pra explicar outra coisa e vai e aí vai né a questão que está lá por aqui você vai ser um você vai aprender bastante coisa né é um ponto positivo disso vai dar mais né vai demorar mais tal mas se você quer uma coisa mais rápida né as pessoas não querem coisa rápida hoje em dia se faz um vídeo de um pouco maior e o pessoal já fica bravo né então se você quer que eu quero uma coisa mais rápida recomendo essa aqui que eu vou compartilhar que eu mostrar vou exemplificar que através de terminal como é que eu fiz acertei de primeira na tá rodando o driver proprietário aqui certo então dito isso novamente né vamos lá pegar aqui o meu driver já tá funcionando está instalado aqui tudo certinho vou fazer maneira só para exemplificar como é que faz vou abrir aqui no terminal então porque não conhece programa terminal não então a única maneira que eu instalei aqui tá eu deixei de instalar tem alguns derivados do arte que traz já por exemplo eu podia instalar aqui o pamac o né ele reconhece ele mostra os drivers de nvidia disponíveis mas não acho que não sei se vai não sei se vai dar certo não porque precisa além como eu falei além de instalar o driver nvidia vai precisar fazer criar um arquivo aí pra ele reconhecer o driver pra ficar aplicável o driver que funcional né então vamos lá eu separei um arquivo aqui de uma resumida aqui no tutorial que o vitor é o vitor né chove aqui o vitor vargas vitor vargas naquele fez aí certo então primeira coisa que você tem que fazer aqui no sistema a você pode fazer não é obrigatório isso aqui é um comando pra ele verificar qual arquitetura é da sua placa nvidia provavelmente é 64 né ele vai mostrar aqui na verdade vai mostrar o modelo do sua placa o modelo da minha placa é uma rtx 350 e mais um modelo dela aqui de série ga 106 né o nome do driver seria isso corresponde vai corresponder a determinada versão dos drivers da nvidia né então é um modelo dessa mas não há necessidade de ver isso aqui nessa instalação aqui tá então depois ele fala pra você instalar atualizar o sistema então você pode usar aí o comando sudo pacman tracinho s y que ele vai atualizar os servidores e atualizar o sistema se tiver atualizações aí você atualiza e reinicia o sistema tem esse outro comando que não não confirme acho que aí ele vai direto você não precisa ficar ditando sim não se algumas quando ele vai atualizar o sistema ele fica perguntando se você quer continuar ou não tal então acho que esse comando aqui é pra ele pegar e vai direto pega tem sua atualização já vai instalando nem perguntas pra confirmar né se você digitar apenas até aqui o si ou até o u vai fazer umas perguntas pra você aqui do processo de atualização outro passo então é esse comando tá esse aqui você vai colar no terminal se quiser pode então no caso desse aqui é outro você vai copiar e colar aqui no terminal vou fazer aqui ó meu 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 tatuado já está tudo atualizado né mas vamos lá vai pedir sua senha de usuário aí ele vai direto acho que não tem atualização aqui né mas pode ser que tenha não tem o arte de derivados tem costuma ter muitas atualizações já tem atualização de novo aqui tá vendo ele já foi atualizando nem confirmou nem perguntou pra mim tem aqui nessa parte do s e não ele ia perguntar se eu queria atualizar o nome então foi direto certo então já atualizei o sistema no meu caso aqui se eu não estiver né se eu não tivesse instalado o driver nvidia teria que seria interessante não sei se é obrigatório mas reiniciar o sistema pode aplicar e as atualizações é o próximo passo a instalação dos pacotes necessários né então no caso aqui é este comando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí tá mas também vou deixar o link do site do vitor então vou copiar esse comando e aqui eu iria instalar o driver e os recursos da nvidia né mas o meu já está tudo instalado aqui na verdade está reinstalando por cima ele deu um sinal aqui do meu nvidia será que vai dar pau aqui não é que estou mexendo na parte de áudio e vídeo aqui né do sistema pode ser que é isso que deu esse aviso aí tomara que não dê pau né no meu caso aquele restaurador por cima já estava instalado já tá só exemplificando ok mas tem um aviso aqui ele fala se você se você estiver usando carne lts que é um carne de longo suporte não tem um suporte maior tempo ele fala para você instalar o nvidia lts ao invés do apenas nvidia tá como eu vou saber que carne eu estou utilizando você digita que é o nome outros tem outros comandos também digitar que é o nome a ele vai mostrar que o carne o carne que eu estou utilizando é o 6.10.9 art 1 não é lts pelo que entendi aqui o meu então o meu aqui geralmente acho que não é lts qual disto que usa lts do derivado aí do derivado art não sei dizer tá então é no meu aqui não precisei instalar o nvidia lts tá então pensa esse aviso aqui feito isso está low driver aqui se algumas distros aí no caso aqui você já reiniciar o sistema e já estaria com o driver nvidia era para estar funcionando é que eu estava É o que eu fiz inicialmente E não deu certo Então agora precisa fazer mais alguns ajustes Vamos lá então O próximo passo é configurar A configuração do Shorg Então nesse arquivo Ele fala que é essencial para definir As configurações de saída do Shorg Para GPU, Intel, NVIDIA Então aqui é para no caso Se ele estiver usando o Shorg Para ele parar de usar o Shorg e passar a usar O NVIDIA proprietário Então o que vai fazer aqui? Vai usar alguns comandos Essa parte aqui já não manjo muito Mas eu consegui, vou explicar o que eu fiz aqui Então a primeira coisa aqui Você vai criar um diretório Vai criar esse comando aqui para criar um diretório Então no caso aqui se eu digitar ele Acho que ele nem vai criar porque já está criado Criou Sei lá, ou criou Então ele vai criar essa pastinha aqui Se eu pegar e vir aqui Tirar o MKDIR E deixar apenas etc e tal Ele vai para essa pasta Vamos ver aqui a nano e tal Mas está vazia Por que? Vou entrar como Agora entrei como root, tá? E vou digitar novamente o mesmo comando Eu vou digitar aqui E ver se eu encontro essa pasta Se tem alguma informação dentro dela Não tem nada dentro dela Então, pois é Então Já como eu falei, não manjo muito nessa parte Eu acredito que esse MKDIR aqui é para criar um arquivo Uma pasta, não sei Ou copiar alguma coisa de um lugar para o outro Não uso muito esses comandos aqui no terminal Bom, então feito isso Você pode fazer mesmo sem estar como root Opa Eu mexer Eu tenho que clicar aqui, né? Pronto Vou mudar o arquivo aqui Aí o próximo é esse aqui É o cat Esse cat aqui, pelo que eu entendi Também é para criar um diretório aqui E mexer e adicionar linhas Algumas linhas que vão ser adicionadas Logo em seguida desse comando Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou copiar este Mas Vou copiar esta linha aqui Vou colar aqui No meu terminal Né? Então eu vou dar um enter E aí ele vai Entrar aqui Tipo uma Vai abrir aqui O diretório vai ficar ativo Para eu adicionar alguma linha de comando E aí nesse caso aqui Eu vou adicionar isso aqui Esse Todo esse Seria o script Né? Isso aqui até O euf aqui no final Tá? Então eu vou copiar aqui Vou abrir aqui Ctrl Shift V Colei Vou dar um enter Permissão negada Então nesse caso aqui Você precisa entrar como administrador Sudo Sul Entrei como Root, né? Vou digitar novamente Opa! Perdão Não é isso aqui Eita Tem que copiar novamente O comando cat Nossa Vou ter que apagar tudo isso aqui Como que apaga tudo de uma vez no terminal, hein? Não sei Como que faz Para apagar Tudo de uma vez Bom, então lá Entrei como root, né? Então eu vou digitar novamente o comando Esse comando aqui, ó Cat E mais o nome do arquivo Que ele vai criar aqui ETC Ele vai criar um arquivo Nesta pasta aqui X11 Certo? Então vamos lá Vou colar aqui novamente Vou dar um enter Ah, ele abriu um Heredoc Não sei porque ele abriu assim Na outra vez Ele não abriu assim Bom, enfim E aí o que você faz? Você vai adicionar É diferente, né? Xô, se eu apertar Ctrl C Ele vai sair Vou fazer de novo É Não parecia isso Escrito Heredoc Enfim Aí você vai Colar Agora sim Você vai pegar Copiar isso aqui Isso aqui é uma coisa Que eu não estou habituado Para fazer Para instalar o driver NVIDIA Por isso eu não tenho Muita manha não Vou mostrar o que eu fiz Que deu certo para mim Então eu vou vir aqui Vou colar Essa informação E Beleza Vou dar um enter Será que ele foi? Pronto, foi Se eu quiser ver O que tem Opa Foi, né? Saiu Se eu quiser ver Eita, mas Se eu quiser ver O que tem dentro Desse arquivo Eu só vou pegar O nome dele aqui, olha Se foi copiado Corretamente mesmo Que eu coloquei lá Eu venho até aqui, olha Ponto, conf Eu vou digitar aqui a nano E aí eu vou colar aqui Somente o caminho Da pasta Do arquivo Tá? E olha aí Ainda bem que eu olhei aqui, né? O que acontece aqui? Eu já tinha feito no meu, né? Então, olha Essa parte aqui Até aqui É o que era para ter feito Então Como eu fiz novamente aqui Para demonstrar Ele ficou com dois Duplicou aqui, tá? Olha Pode ver que é o mesmo Esse daqui É o mesmo deste E esse aqui É o mesmo desse De baixo Então como não há necessidade Eu vou apagar eles aqui Tá? Eu entrei para exemplificar E acabei duplicando Eu não sei se vai dar problema Duplicar Essa parte Não vou apagar tudo também, né? Espera aí Deixa eu ver Apagar certo aqui Eu não sei como que no nano Você apaga Se ele se apaga Uma determinada parte Precisa apagar Uma página Um arquivo de 300 linhas Nossa senhora Bom, então vamos lá Mas aí você pode abrir Isso aqui no editor de texto também No cache Ou outro Gedite Etc Pode modificar por lá também É o que eu estou fazendo Pelo terminal Ok É isso que é para ficar Tá? Então se você quiser abrir a pasta Para confirmar É isso que vai ficar dentro do arquivo Como estou no nano Vou digitar ctrl x Nessa parte Ah, preciso salvar Sim, salvar S Não é o S, né? Vou entrar novamente lá É, salvou Ctrl x para sair Tá? Então você vai fazer Isso que eu fiz aqui Isso de verificar a pasta Fica a seu critério, tá? O meu só mostrei aí Para ver como que ia ficar Lá dentro desse arquivo Então, feito essa configuração Podemos ir para o próximo passo Então, esse passo aqui É a configuração do ModProb Para a integração suave Do driver NVIDIA Com o ambiente gráfico Essa parte aqui Eu não sei se é obrigatória não Tá? Mas eu fiz Ele fala que melhora um pouco A suavidade do gráfico Integração com a interface gráfica Então, vamos lá então Então, o que eu vou fazer aqui Eu estou como root, né? Será que eu deixo como root aqui? Eu vou sair Eu vou sair de root Exit E vou criar aqui a pasta Ok? É uma maneira como Se acontecer alguma coisa Algum erro Tiver alguma dúvida Eu vou deixar então A fonte na descrição Que eu usei A original lá Lá ele dá mais algumas explicações Mas acho que eu estou resumindo Razoavelmente bem O que ele mostrou lá Ok Digitei esse comando Aí o próximo comando Vai ser esse daqui Nesse aqui Vai ter que estar Vai ter que estar como root também Senão ele não vai fazer alteração Então já vou tentar entrar aqui O sudo su Eu vou colar o comando Ele vai novamente Abrir aí Para eu adicionar uma linha Que no caso vai ser essa daqui Options, NVIDIA, DRM, etc Vou copiar aqui Vou colar E vou dar um enter Feito Beleza Só que aí Eu acho que eu dupliquei também Aqui porque eu já tinha adicionado Então no meu caso aqui Eu vou voltar aqui Vou deixar somente o nome da pasta Só para eu apagar aqui Porque eu dupliquei a minha Para exemplificar Esse aqui é o nome do arquivo Eu vou digitar nano Que é o editor de texto Para entrar aqui Olha lá Duplicou, está vendo? Adicionei outro aqui Certo Deixa eu apagar então Vou apertar aqui Ctrl X Dá um enter Dá um S Para salvar a modificação Sim E Ctrl X Para sair Ctrl X Confirmando agora Pronto Está certo Tirei a duplicação Certo Próximo passo Reconstrução Do init RAM FS Reconheça Para que o sistema Reconheça Corretamente O novo ambiente gráfico Com o driver NVIDIA Também para que o NVIDIA O driver proprietário Esteja em uso Não sei exatamente A função aqui Mas é importante Para que ele Fique funcional Aqui no sistema Então o que vai fazer aqui Vai digitar apenas Esse comando aqui Copiar ele aqui Aqui ele até Coloca o sudo na frente Pronto Ele vai fazer Uma atualização E talvez Ele Desative o shorg E ative o driver Proprietário Seria algo assim Eu já fiz algumas coisas assim No Debian Derivados E por fim Execução Do nvidia xconfig Que ele fala Que é isso Para ajudar A garantir Que as configurações Necessárias Estejam presentes E otimizadas Para você Usar a sua GPU Com o driver Proprietário Então Copiar aqui Opa Este comando Colar aqui Dar um enter Me deu um aviso Aqui Não lembro Não lembro Se na primeira vez Que eu instalei Foi isso Deu esse aviso Então é isso Está feito É só você reiniciar A máquina E ver se o driver Proprietário Está funcionando Lá Neste tutorial Ele dá um comando Para você digitar Aqui no terminal Para ver se o driver Gráfico está funcionando Mas Eu costumo ver Através de uma Ferramenta própria Da nvidia Que ele vai instalar Junto com o driver Proprietário Que é o nvidia Settings Ou as configurações Da nvidia Este aqui Procurando aqui Por nvidia No seu menu Vai aparecer aqui Configurações da nvidia X server Então abrindo ele aqui Como eu sei Através dele Que o driver Proprietário Está funcionando Através aqui Das informações Que vão aparecer Nesta configuração Quando ele mostra A informação Dessa maneira aqui Eu já vi que está ativo O driver proprietário Porque ele vai mostrar Aqui a versão Do driver Que é o 560 Entre outras configurações Se você vir aqui Em x server Ele vai mostrar aqui Para eu Configurar a resolução A frequência E tal Ele aparece Muito mais informações Aqui Essas informações aqui Quando você está Com o driver Código aberto Ele aparece Muito poucas Ele aparece Algumas informações Mas são muito poucas Então a diferença É brutal Quando está Com o driver proprietário Questão de informações Certo? E é isso No meu caso Eu estou usando o Shorg Esse sistema aqui Ele veio por padrão O Island Então Para instalar Esse driver aqui Eu não usei ele Com o Island Vou ver como que está Vou até fazer um teste E ver se ele vai funcionar bem Aí eu coloco aí Nos comentários Se funcionou bem E tal Mas O que eu fiz aqui Antes de instalar o driver Eu fiz o logout Então na tela lá De login Tem a opção Para você Antes de você colocar a senha E tal Mas tem uma opção Para você escolher Se você quer usar O sistema com o Shorg Ou com o Island Então ele estava com o Island Mudei para o Shorg E a partir daí Mas aqui Se você estiver usando o KDE Aqui tem a parte das configurações No KDE Pelo menos dá para fazer isso aqui Eu não lembro exatamente Onde que é o negócio aqui Fica em um lugar Nada a ver Deixa eu ver Cores e temas Luz noturna Estilo Plasma Tela de apresentação Tela de autenticação SDDM Onde é onde fica o negócio Você vai imaginar Que está em cores e temas Essa configuração Cores e temas Tela de autenticação SDDM Comportamento Aqui nessa parte Autenticar Automaticamente Aqui Meu usuário E aqui na seção Plasma X11 Que é o Shorg Mas você pode vir aqui Mudar para o Island E clica em aplicar Que ele vai para o Island Tá Se você quiser fizer isso Aí ele vai permanecer Toda vez Apesar que mudando lá No Logout No Login Também é para permanecer Mas pode ser que não Então nesse caso Se você está usando o KDE Você pode vir aqui E configurar Qual driver Se você quer o Shorg Ou o Island Para inicializar O servidor de vídeo Certo E é assim Fim da história aqui Que é assim que eu consegui Instalar E funcionou Espero que essas dicas Ajude a Também esclarecer Alguns pontos E alguns pontos Nem eu sei direito Não esperava isso Que ia ter Dessa diferença Para instalar Driver NVIDIA O sistema que eu estou Usando aqui É o PartLinux Que na verdade Foi um parto Para instalar aqui O Driver NVIDIA Apanhei um pouco Mas aí Deu tudo certo Valeu Então é isso Vou encerrando o vídeo Por aqui Até uma próxima Fica na paz E vamos nessa E vamos nessa Tchau 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 Tchau